Pegadinha do Mussão Já sabe, se olhar pro lado tiver alguém rindo, é doido, tá ouvindo a pegadinha do Mussão Eita Vou ligar agora em casa, no trabalho, chega no trânsito, transporte alternativo Escuta meu programa, as partes, o programa, os quadros, tudo pelo site Mussão.com.br Eu vou dizer que, se ela vem, que ele vem de alumínio, perguntar pelo alumínio, como é O Zotavares, pois é bom? Sim, velho Oxi, madame É, pois, já, é, ó Alô? Zotavares? É Tudo bom? Tudo Mas que tá ocupado, atrapalhei? Não Tem perigo não, não tá fazendo nada não, tava ali no quintal só Me diga uma coisa, seu Zotavares, tá vendendo alumínio? Não, já vendi, já vendi muito, vendendo, mas vendi mais não O senhor tá mais vendendo alumínio, não? Não, senhor Ô gente, parou, foi? É, lá pro sul que eu trabalhei, não foi aqui não Mas faz tempo? Faz Ah, porque eu me disse que o senhor vendia, é por isso que eu liguei Mas você tá ligando de onde? Eu tô ligando daqui mesmo Quem é o senhor? É Tomás Tomás? Tomás atrás Será que... Será que... Mas quem trabalha, quem tem alumínio no mercado dele é sobrinho E tu é o senhor? Tio Ah Trabalha com alumínio, sim É porque me disseram que o senhor trabalhava, né? Pois é, então me informaram errado então Então o senhor nunca vendeu alumínio, né? Aqui não Não, mas o senhor nunca vendeu na sua vida Não, na minha vida eu vendi muito Também foi oito anos vendendo alumínio no sul Paraná, Mato Grosso, Goiás, todo mundo Então, mas por que o senhor tá dizendo que não vendeu? Não, eu não vendi aqui, entenda bem o que eu tô dizendo Não, o senhor tá dizendo que eu não sei o que, eu não vendo Quem vende é meu sobrinho, né? Então, agora eu não vendo que eu deixei de trabalhar lá com uns oito anos ou dez É o meu sobrinho aqui vende no comércio dele que ele tem o mercado Entendeu? Ah, mas me disseram que era o senhor, né? Não Ah, eu tomei assim Eu to achando que saia outra pessoa passando pros seus atavários Eu é que já tô, já tô até, eu é que já tomei passar dinheiro com, nessa conversa do senhor Não, porque eu queria falar com o senhor José Tavares Então é ele mesmo Que mora na rua do Salgadinho Justamente Então, o senhor que é o homem de alumínio Não, ora, mas se eu vendesse alumínio eu não sabia, meu amigo Se declare logo o senhor que eu não gosto de negócio de enrolada e de conversa de piada Não, eu vou dizer, ó O que é que tá acontecendo, o que é que é? Assim, o que é que o senhor vende e o senhor tá dizendo que não vende, eu tomei assim Não vende e não vende mesmo não, você que faz uma coisa sem fazer? Eu conheço o senhor, o senhor conhece a gente da minha família, é Tomás que tá falando Tomás, Tomás 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 Atrás, ou Tomás do Sul Tomás do Sul Tomás do Sul Tomás do Sul Mas Tomás do Sul Sim, mas o senhor tem um crediário, né? Tenho, como é que o senhor sabe? Ah, eu sou, já tô, já vi falando mesmo É, o que é que o senhor tem que tá todo cirmado, hein? É porque eu não trabalho, eu não vou fazer uma coisa nem eu quero Pronto, só isso É porque o senhor nunca me vende e ele tá dizendo que não é você, né? Creio na palavra do homem, homem Oxe, o que foi que lhe falou desse jeito? É porque ele diz uma coisa, o senhor fica dizendo outra Então, tô dizendo outra porque aquele que falou mentiu e eu tô falando a verdade, pronto Mas o senhor quer dar pra você pra me dar na frente, hein? Hã? Né, né, Bozebu que tá falando, né? Hã? Né, você eu não é Bozebu Ah, tô maluco, rapaz, assim, c******, filho de rap Bozebu? É Bozebu, sim, é Bozebu, que é Bozebu Bozebu A gente chama de Zébu É Zébu É Zébu É Zébu É Zébu Mamãe, mostra que você é americana de Nova Iorque que anda no Central Park e tão jogando um boi É pra lá, Boi Réu Rasta pra lá, raca réu Gostou que é uma Nova Iorquinha, né? Mamãe, é uma tangenteira É boi, é boi, é boi, vai comer capim Eu não sei se eu li de nooo-vo Esse com uma pegada de arro Vamo? Bora chamando Ó, ó ó, ó Ó, ó Sabe uma coisa? O que foi? Veia pra cá que é que eu quero, colocar encher o seu c****grado de bala seu c****grado, filho de rap Ah, depois você tá querendo me forçar a comprar alumínio é você, né? É, seu porra, eu tenho nada com você, seu baitula. Tô na minha casa, você vem me... Com frescura, vai dar um c**** no inferno, seu viado. Filho de rap... Ah, o senhor tá com medo de falar comigo, né? Medo, mas vai vir pra quê? Pra nós conversar? Cadê o senhor? Vem falar aqui, o senhor quer fugir, não? Fugir o quê? Vem, acaba sem vergonha, vem. Não te dizer isso aí na minha cara, vem o tempo, o telefone é fácil, todo mundo diz. Verte também? Você me insultando dentro da minha casa, seu gozo da peste. Ah, eu sei que você é bozebú, não adianta não. Você, você que é viado e fresco, cê é vergonha e cor, cê é de rap... E você é bozebú? Bozebú é sua mãe, seu pai, seu viado, cê é vergonha. Ao respeito, viu? Então, vem pra quê? E fala embaixo comigo. Fala embaixo o quê? Vem aqui, seu porra. Ah, pá! Venha! Venha que eu quero encher seu c**** de bala. Vagabundo aqui, leva chumbo no c****. Ah, pá, eu vou aí, eu vou, seu... Pois vem, você vem me ligar com arrodeado, com frescura. Com os trotos. Vai passar trotos na sua mãe, seu filho de uma p***, cê é vergonha. Mãe! Se você quiser... Não tinha outro canto pra botar essa bala, não, porra, não, velho. A coisa que a pessoa mais gosta é quando você faz... Ah, não, não, né, 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 né. Yeah, yeah, yeah. Ah, então, você vai a pessoa ficar reclamando. Sério, meu irmão, não vou ligar mais de novo. É, até mais, um. Ah, tá chamando. Boa 787. Boa 477. Alô? Eu vou acabar dando parte de você à polícia, viu? Ah, tomada no c... O senhor vai tudo, essa é vergonha. Se ligar mais pra mim, eu vou dar parte de você. Ah, pois dê, que eu quero... Que eu quero lhe afirmar. Ah, o senhor sabe o que é um bina? Aqui tem bina, viu? Tem o quê? Aqui tem um bina. Você tem... O senhor vai tudo, essa é vergonha. Aqui tem um detector e tá provando que você ligou pra mim. E deixa eu ligar pra mim. Tá ligando pra mim? Você foi que ligou pra mim, escunhavano. Quem tá ligando pra mim é você. Eu vou dar parte da polícia, viu? Dê, seu baitula da peste. Eu tô aqui, venha com a polícia aqui. Diga na minha cara. Pois vem aqui pra eu lhe dizer na sua cara. Eu digo é pior, venha. Ei, vamos parar com isso, Bozebu. É, tomada no c... Vagabundo, isso é vergonha. Tu quer roubar, vai roubar no inferno. Bozebu. Não é ladrão, não. Corvo do velho do velho. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. É a pegadinha. É demais, é demais. É a pegadinha. É demais, é demais. É demais, é demais. É a pegadinha. É a pegadinha. É a pequena, é a pequena, é a pequena, é a pequena, tá pra acontecer na pequena, tá pra acontecer na pequena E lá tem, e lá tem, e lá tem, e lá tem, e lá tem Mamãe, pega esse serrote e vai lá serrar o chifre de boi, você é burro Como é que eu vou se eu não tenho uma linda moto Honda, bastardo? Mamãe, o tempo quer não quer, aproveita a promoção toda de Honda Topatrão Passe na concessionária, faça o consórcio de uma moto no consórcio nacional Honda E você concorre a cinco caixas e cinco CB300R, além de vários kits do consórcio nacional Honda Entra lá no site e confira a promoção toda de Honda Topatrão Olha, tá chamando aí Boi, 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 boi Alô? Bozabu? Rapaz, você? Eu sou parecido, não é de nada Não é de nada, é você, seu baitola, filho de rapa Você é vergonha? Ei, fala em baixo, meu Baixo o quê, seu boba do rato? Bozabu? Vai tomar no c... Ô puta! Vai tomar no c... Filho de rapa Bozabu? Ei, boba do rato é você, seu pai Vai tomar de asfalto, vai tomar você, seu pai, viu? Mamãe, é boba do rato É prima da Síria em bobeia e destopou o balaio E manipa Ei, já ouvi mais, vai no site por aqui É o T, é o B É o Osso Capose Tchau, tchau, tchau O Brasil, pera Se olhar pro lado e tiver alguém rindo Ou é doido ou tá ouvindo moção Você tá no trânsito, vem casa, tá no trabalho Lembrando, peste lá no site Percebe do concurso cultural Tô de férias como são Tem um super Playstation 3 Quer ganhar? Quer divertir sua férias com seus filhos Com seus pais, com seus amigos, suas amigas Peste lá no site Cê tem que dar a dica de um nome Pro novo joguinho Novo game do moção O nome mais criativo Que é um Playstation 3 Agora eu vou ligar pra Lenny É o seguinte Ela é bem maguinha O apelido é Bode Mago Eita Eu vou dizer que a gente é da Herbert Richards Repita Herbert Richards Muito bem Vou falar sobre filmes, películas Filmes que ele tá passando Qual é o filme que ela gosta, né? Se ela gosta daquela pedrinha de gelo No caminho do Titanic Lembrando que eu sou da Herbert Richards Muito bom Marcia brasileira Aí dentro, seu Paulo Atenção Vou ligar agora Vê-se Pega Liga lá Liga lá Ela tá chamando Alô? É Bode Que tá falando Dona Lenny Eu sou Sebastião Assista Sobrinho de Herbert Richards E a gente faz parte Que tipo de filme que a senhora mais gosta Esse filme? O que eu mais gosto é aquele ghost Do outro lado da vida Ah, Maria Esse filme é emocionante demais Mas ele é penoso Ele é penoso Foi a gente que fez a tradução desse filme A senhora se lembra como é a história dele? É porque o rapaz O namorado da menina morre, né? Aí ele entra no espírito Em outra pessoa É uma razão espiritual, né? É porque ele morreu Aí ficava tentando se comunicar com ela Através de uma outra mulher E até na parte Que ela tava tentando fazer uma arte Um barro com as mãos Ele ficava tentando falar com ela, não era? É isso mesmo Ah, mas eu fico até arrupeado Quando eu me lembro desse filme É, tem algum outro filme, dona Leny Que também marcou a senhora? É, o... É aquele que tem chicote Que eu não lembro O Alto da Compadecida Ah, aquele filme era muito ótimo demais Foi a gente que traduziu Inclusive, aquele cachorro Que era da mulher do padeiro E o gato que botava dinheiro pelo frifa Ele era da gente A gente que cedeu pro filme A senhora gostou daquele filme? Eu gosto Ele... Ele é bom Ah, será que seria bom Passar ele aqui pra população? Ele é muito divertido, né? Como uma comédia, né? Ah, não Dona Leny Tem um filme também lançamento Que eu queria que a senhora ouvisse E desse a sua opinião Porque se a senhora gostasse A gente poderia exibir No grande festival de cinema de canos Que vai acontecer aqui mesmo A gente tem um filme lançamento Que é oito fêmeas A senhora gosta? Ah, eu não sei Que eu não conheço esse É o seguinte Essa é uma história Que ela é cheia de suspense Oito soldados vão pra guerra E as mães deles se perdem deles E são trancadas numa casa Cheia de traficantes Doidos e psicopatas Num clima de paixão e suspense A senhora gostou desse? Ah, eu não gosto não Dessas coisas não Tem medo, né? Não, não é comigo não Ah, tem outro filme aqui Que é o The Gift Né? Que em português significa O dom de amar Essa história se passa Em Inglaterra medieval E desde que sua única vaca Pachequinha perdeu o beijo inferior O Wilson, ele vai a cartomante Que o aconselha a procurar uma mulher Que dê leite tipo A Desnatado e ainda sirva Pra lavar a louça É uma história assim Tipo comédia romântica Romântica É, eu não Sei lá, eu acho que Não podia colocar isso não Não há não Quer dizer, cada um tem sua opinião, né? Desses dois que eu falei A senhora gostou mais de qual? Ah, nenhum dos dois Eu não Eu mesmo não botaria não Mas aí é a população, né? Ah, mas é por isso que a gente Tá fazendo a pesquisa Antes que exibir o filme Pra ver se o povo aprova Tem outro aqui Que é um filme francês Que é Manuí Chamador Que em português significa Só crescer as pregas Ela conta a história de João Teraquilápia Um homem muito boçal Grande empresário No ramo de Jandê Carandejo Encontrou sua parceira ideal A Chica Siri E tiveram duas filhinhas Muito bonitas A Dora Guaiuba E a Tetê Tucunaré Esse filme é tipo um documentário Descobritinho Peça mais sobre animais Você gostou? Eu acho que não Eles não são muito bons Pra transmitir não Logo aqui tem mais crianças Eu mesmo Eu não gosto Até aqui Tem uma coisa mais séria Né? Que é o Beyoncé Em português Significa Mais que um simples Debilóide Esse filme é um drama E ele conta a história De Gulaimina Que é uma bem sucedida Empresária No ramo de Bejú Que é impedida De vender tapioca No cheque E no cartão E é obrigada Contrabandear Bolo Pamonha E sabubo de milho Pra se manter Isso aí já tá Eu também acho que é errado Porque aí já vai transmitir Muitas coisas Pro jovem Né? Como assim? É, e fala Em beijo Bolo Essas coisas Não É beijo Ah é beijo Beijo de comer Né? É Estou entendendo Mas Eu não entendi É beijo De comer Né? Negócio De comer Assim Moral Não É porque Tem outro aqui Por exemplo Comédia Né? Que a senhora Diz que gostava Do ato da compadecida Tem também O Delay de Stildas Que em português É quase Lasco Aquela véia Não Eu Eu não Olha Sinceramente Esse filme aí Cada um tem Seu gosto Né? Ah então Você já gostou Do título Esse filme É a história Do professor Gerardo Bico de Latão Ele tem um grande plano Pra descobrir Se o homem Veu do macaco Ou do jumento E ele sai perguntando A um e a outro Para tanto Fará um curso De macatez E jumentês Pra descobrir Deus do céu Por que que o pessoal Quer colocar esse filme Na televisão? Não Mas não é na televisão Não Vão exibir aqui Na cidade No festival Eu acho que não Deveria não Não sei não Ah pois Dona Leninha Eu quero agradecer A senhora Por ter participado E ter ajudado A gente A escolher Os melhores filmes E eu vou entrar Em contato Com a central Em Hollywood Pra dizer Que a senhora Não aprovou A maioria Ah por você Desculpa Eu não tenho Aceitado Esses filmes Que não é do meu O título O título era Caprinos Do Slim Em português É Bodmago Pode meter no inferno Se é vergonha Bodmago Ah puxa danada Bodmago Vem aí Eu quero ainda Ajuda a pensar Filme Ela tava com a língua Já na tomada Ela se divestir Assistindo filme Eu não sei Se é ignorante Bodmago Foi o spinote Mó do mundo Ô mulher bruta A senhora Mó de novo Alô 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 Amigão Tudo bom Diga aí Que bobão que você quer Eu queria falar aí Com a Leny Mas o senhor pegou O telefone Homem Vá se Rapaz Você liga pra casa Pra estar perturbando Os outros Rapaz Você não tem o que fazer não Amiga Eu não perturbei não Não Que não é Que eu sou amigo não Que eu não lhe conheço Como é que eu sou seu amigo Não tô querendo ser Não liga mais Pra casa dos outros Não rapaz O povo aqui tem o que fazer Desperta o barco Seu porra Então chama a Leny Que sujeito atrevido né Se o senhor não for ligar Pra casa dos outros Vai ligar só pra casa mesmo E o bom que ele é Quem deu com o cipo aqui Que bobão que você quer Exatamente doutor Bobão Candidato o senhor Que já foi vaqueira O senhor pode ir lá Alimentar essa bodmago Como é que eu vou Se eu não tenho Uma linda ronda Candidato não tem Porque não quer Adquira já a sua Cabe no seu bolso A partir de 2 e 77 ao dia Você adquire a sua No consórcio nacional Ronda Passem de hoje Na concessionária Adquira a sua Sem entrada Sem juros E sem burocracia E o bode maga É o cipinox Tá acostumado Alô Alô Quem fala? A senhora é a mesma Bode Mago Ou é outra pessoa? Vai que danar Cê vergonha É do teu Cê vergonha Gosa safada Cretina Cê vergonha Não Ele é homem Muito forte Cê vergonha É teu pai Cretina É teu pai Nojenta Atrizilda Tá vendo que o meu filho É o bem querer Da população Só é Patamanha Pense no povo Bruto É minha opinião É melhor não Ela parece aquela bode Comendo malícia Ela não toma é água Por isso que ela é bode maga Não vou lhe calmar de novo Homem Homem Alô Fala meu pai Sua firmeza? Quê? Eu sou da pastoral Do bode Por que que o senhor Não bota capim Pra bode mago Hein? Ô cara De lá Que safado Vai tomar Safado Cê vergonha Bode mago Só tem osso Eu já fui na rua Eu já tô sabendo Já tô aqui Já tá passando os próprios Viu? Vai dar que comer Bode mago Viu sujeito? Deixa de gritar Senão bode mago Vai sair correndo Eu queria ir pegar O aqui Que o seu bode Vai ser de cacete Viu? E bode mago Eu venho chegando De lá agora Tu de bode Só tem um chifre Cabe o safado Cê vergonha Ô truta Qual é o seu facebook Hein? Ô Se você não me respeitar Eu vou lhe bloquear Me respeite Viu? Esse é do que É cacô? Você tá indo Safadeiro Do seu antigo E tem a caminhada Que faz isso Mas eu queria pegar Você vai saber Quem é Viu? E bode mago Se eu tenho O cima aqui É bode mago Eu vou dizer Quem é Viu? Foi tu que pensou Carrapado Pra bode mago Cabe o safado Cê vergonha É isso É você Sacado é você Seu cachorro Eles tornam Um casal perfeito Eu vou dizer uma coisa É mais fácil Entender um bode Comendo capim Que esse vai Isso é o famoso Budejado Olha que agora Pé Solange Ela fala muito Da vida dos outros Vizinhos Por isso que o apelido Dela é Bocão Bocão Eu vou ligar Dizendo com os vizinhos Vão Quero Se você não tem nada Pra fazer Pega um olhão Bota ficha Ou então bota cartão E liga pra alguém Dizendo só aí Estão dizendo Pronto Estão dizendo A pessoa Quem é que tá dizendo Diga Diga Pra puxar o assunto Uma enronha Uma intriga Começa com tanto Dizendo É aí Você tem Dizendo Que ela cria Barata Dentro de casa Alô Ô Pé Solange Tudo bom? Tudo bom Doutor Solange Meu nome é Dedé Eu sou Dedé Doutização E eu tô ligando Pra marcar Uma visita A senhora É pra gente Ver como é que Vai passar os venenos Por conta das baratas Que o pessoal Tá muito reclamando Ah que gato Tem pra que diz A senhora Tem que dar Comida direto Feita uma dieta Tem um cardápio Que a senhora Dá pra essas baratas Bota no prato Como é que a senhora Alimenta elas Hein? Não Eu não vejo Essas baratas Alguma perdida Que aparece Porque eu sou Dentro da nossa Lange Ligaram pra gente Fazendo Uma denúncia Que assim Sai muita barata Da casa Da senhora Tá compreendendo? Da minha casa? Sim Os vizinhos Têm reclamado Muito Quem é que tá Dizendo Quem é que tá Dizendo isso aí? É sim O pessoal Têm reclamado Né sim Porque além de Criar barata Eles tendo Têm denunciado Dizendo Que as bichinhas Vão lá na casa Deles Come E como se não Tivesse comida E a senhora Cria Mas não bota comida Eles tão Dizendo Né? E quem foi que disse? Quem foi? Eu digo Quem foi que disse? E quem foi Quem foi que lhe contou Isso? Quem foi? Não É porque a pessoa Não é que disse Assim que Eu não sei Se eu digo Né? Pode me diga Quem foi que contou Que eu quero Descarar essa descarada Que pode criar vergonha Então a conta da casa Delas Não vem da conta Dos outros Mas tem calma Dona Excelente Eu vou dizer Pois diga Isso de dizer A senhora É sincera comigo Que não vai tomar Nenhuma providência De cabeça quente Eu quero saber Quem foi que lhe disse Isso aí Eu vou dizer Tem calma É sim É porque Eu queria só Confirmar Né? Se tem alguma barata Porque parece que a senhora Tá com raiva Não Eu fico Ah mesmo Que eu só dou conta Da minha casa Eu não dou conta Das casaletas A senhora não acredita Que a pessoa ligou Né? Ficou dizendo Ressando 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 Falando mal Da senhora Dizendo Que a senhora Dá fundir Né? Porque a senhora sabe Mas ela continuou Falando Dizendo que a senhora Botava comida Para as suas baratas Dava doce Brigadeiro As baratas Tudo com taxa alterada E que ia comer Na casa das vizinhas Às vezes Que a senhora Deixava Elas passar fome Pois quem foi Essa que disse Me diga quem foi Eu só digo a senhora Uma coisa Não foi nenhuma Maria E ela ainda disse Sabe assim Aqui para nós Dona Solange Já disse que a senhora Tem um viveiro De barata dentro Agora Eu esqueci Que eu não sei Se eu digo Pois quem foi ela Mas fique calma Que o telefone Está até falhando Viu Tenha calma É mentira Só diga quem foi Essa ser vergonha Que diz Que só pode ser Essa ser vergonha Pode Tá falhando Eu vou dizer quem foi Viu Dona Solange Diga Eu vou dizer mesmo Viu a senhora Agora não tem Tem parte Agora eu vou dizer Viu Pois quem é Que está falando aí Eu tenho ideia Da deteção Agora Agora eu vou dizer mesmo Viu Até se o Papa pedir Eu não deixo de dizer Eu vou dizer agora De verdade Não Mas eu quero saber Quem me disse De Roberto Qual foi a encarregada Que lhe contou Isso aí Eu aceito de dizer Eu não queria Nem me meter Mas que foi Muita maldade De uma criatura Dessa Viu Pois diga quem foi A pessoa Esperar um negócio Desse Eu fico até Me assim Pensando Se eu digo mesmo Pois diga Quem foi que disse Eu quero saber Quem foi que disse Agora antes É bom marcar o dia Da deteção Para botar veneno Porque eu disser Que é barato Até umas horas Aí Viu Precisa não Porque eu também Posso muito bem Comprar veneno E botar nelas Se tivesse aparecer algum Sim Mas voltando ao assunto Danecelente Para a gente Não sair do foco Eu digo mesmo Que foi quem inventou Essa história Que a casa da senhora Está cheia de barata Não é mentira Mas quem foi Quem disse Rapaz Você não disse Que é um padre Na história não Agora eu vou dizer mesmo Que agora Quem está estressado Já sou eu Danecelente Que não aguento mais isso Não É muita opressão Eu pensei Que vem Traz esse negócio Que a gente Sertei Que a senhora Sertei Sertei Que ela Cheia de barata Ainda chamou A senhora De bocão É verdade É o corno Sem vergonha Que vieram me ligando Para cá Dizia que era vergonha Ter vergonha na cara Corno Sem vergonha É bocão Cadê o respeito O respeito É você Que não tem vergonha Que fica ligando Me empalhando No meu serviço A criar vergonha Seu cachorro Bocão Bocão Só que eu Diga quem faz Diz Quem faz Diz Eu não vou ligar Mais nem de novo É que é salarido pro outro canto, diabo! É que quando cê é vergonha não tem vergonha? Cria vergonha nessa tua cara, cara lambida! Vai infernar o cão! Botão? Caralho, tá p**** que pariu, cachorro ruim! Mas já engoliu a jureia com a boca desse tamanho! Vai você vergonha se tu quer que eu te deixe aqui um... Ei, seu bocão, cê é muito bravo a mulher! Não esclama meu filho assim não, mulher! É só a mania que ela tem de ficar assim, estressada! É a mania de brasileiro! Um calmante e um chá de maracujá! É a mania que ela tem! Todo mundo tem mania, né? Isso, atualmente! Cê vê, por exemplo, Juninho em Pateguai, tem mania de tirar a caquinha de buchada com perfume francês! Tomei assim que eu não sei se eu li de novo! Eita mamãe! É bravo, se preparo, viu mamãe? Bocão! Alô? Quem tá falando? Olá, que tal? Excelência? É! Excelência, que é muito bocão, né? Fala a mão até das baratas, né? Ai, que lascar! Cabe a ser vergonha! Eu te respeito! Como cê é vergonha? Ai, ô bichinha, velho fofoqueira! Ai, dá um c****! Cabe a ser vergonha! Mas tu é fofoqueira! É só cê é vergonha, porra! Bocão! Vai te lascar, porra! Deixa de tá aí pra ele o telefone, que é você vergonha! Eu nunca imaginei que uma senhora de idade tivesse uma boca desse tamanho! Vai pra baixo da égua! Ô, bocão! Respeito! Vai a p**** que pariu, rapaz! Eu tenho... Ô, ô, bocão! Desligue não, viu, bocão? Bocão? Ai, dá um c****! Eu quero a ser vergonha! Ô, bocão! Me respeite! Que Deus que ela tem! Bocão já é muito estressada, mulher! Manda o teu macho no lugar do meu filho, viu? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Continua, fulera! Lá no site, por aqui, é um K, é um B, é um Osse! Cabo no site, Cabo, Cidão! E aí? Atenção, volo aqui agora para a dona Penha! Penha é conhecida como Pepa! Todo mundo conhece ela por Pepa! Mantém ela aqui a pegadinha, ela é mãe de Rodolfo, você sou amigo de Rodolfo! Aí eu vou falar sobre mulher nova, mulher véia! Porque se, por exemplo, uma mulher nova dá a despensa! A povo diz, não, uma mãe véia, mas cê sai com uma nova pra um shopping, gasta dois mil reais! Mas uma vez, só de plano de saúde, quanto é que é? É muito dinheiro, eu não tenho condições de ter uma vez. Ei, eu vou ligar pra ver se ela concorda ou não, é pelo dela. Qual? Bocona. Abre, Marinho. Se ela gosta de falar muito da vida lua, fala dos outros, fala demais, o povo chama ela de Bocona. Quando se ela pega, será, hein? Será, hein? Tá chamando Bocona. Alô? Alô? Alô, quem fala? Quem fala é a dona da casa, por quê? Quanta educação, eu tô até emocionado. Olha, eu sou amigo de Rodolfo. Eu sou a mãe dele. Eu sou, eu conheço a senhora, dona Pepa. É porque eu queria assim, falar em particular um negócio com a senhora. Se a senhora tivesse uma base de uns 30 minutinhos pra me dar atenção, eu ficaria muito agradecido. Que é uma coisa que a senhora vai gostar muito. Se for negócio pra comprar ou pra resolver qualquer coisa, não ligue, porque eu não quero nada de negócio fora do meu telefone dentro de casa. Eu pago o chefe todo mês. Não tem nada atrasado. Também negócio pra comprar, pra ajeitar, pra... Do dia eu não quero nada. Não, dona Pepa, mas fique tranquila que o que eu quero falar não é pra comprar, sim, pra vender, nada pra senhora não. É só pra saber a sua importante opinião sobre algumas coisas que eu quero perguntar. Sim, é pra ganhar dinheiro? É, dona Pepa, eu ia bem lhe dar pra senhora pra não ser uma coisa boa de dinheiro. A senhora vai apenas responder algumas perguntas que eu vou fazer. Sim. Você dá a sua opinião que essa pesquisa é pra ilha de Rostos. Que tem a ilha de Caras, essa aqui é de Rostos. Aí eu pergunto, a senhora responde, no final a senhora concorre. Sim. Dona Pepa, é o seguinte, a primeira pergunta da pesquisa é que as mulheres com mais de 60 anos, elas estão querendo reivindicar o espaço delas pra mostrar aos homens que elas são muito melhores, mulheres remontas, companheiras, são mulheres cabeça, né? É. Enquanto as mulheres mais jovens gastam muito, bebem, farreiam, traem muito o marido. O que a senhora acha disso? Eu não quero, por mim, eu não quero me casar mais nunca. E uma mulher de 60 anos, 65 e 70, deve procurar o lugar dela. Que ela não precisa mais de homens, a pessoa depois de 60. Eu nunca vi uma pessoa tão cabeça, evoluída, como a senhora. Mas, dona Pepa, o que a senhora acha desses relacionamentos? Que as mulheres mais velhas, assim, acima de 65 anos, às vezes reclamam que os homens procuram agora só mulheres novinhas. E o que a senhora acha dos homens, assim, com 70 anos, procurarem relacionamento com a senhora de 18 anos? É interesse, porque o homem com 70 anos não faz mais nada. Ele levanta o quê? A língua é essa? Porque o homem com 70 anos não tem mais nada. A moça só quer o homem sem o negócio levantar. E ela vai, ela vai tratar ele, ela vai com interesse no dinheiro dele. A senhora é entendida do assunto, né, dona Pepa? É. Então, a senhora, dona Pepa, não acredita no amor, né? Assim, se um senhor de 70 anos começar a sair, né, namorar, casar lá quando é 18, 20 anos, a senhora acha que é interesse? É interesse nas coisas dele. Ela vai pra ele com interesse, né? Não é ele com interesse nela, não. Porque ele não tem mais nada pra ela, só tem o dinheiro. Sendo, deixa eu anotar aqui, isso é muito importante. Agora, dona Pepa, a senhora acha que é melhor o homem decidir pela mulher mais nova ou por uma mais velha, que é mais acononta? Casar com uma velha, né? Com uma de 50 anos, 45, 35. Uma nova só dá pra botar galha. É mesmo, né? É, só dá pra levar o chifre do homem. Eu nunca pensei nisso, dona Pepa. Por que que a senhora acha isso, hein? Porque ela achou outro rapazinho mais bonito, mais gostoso. Aí pronto, aí se vai botar galha, não que tá em casa já usando ele. Ah, então no caso, a senhora acha que a mulher nova pega um homem muito mais velho, aí ela não vai respeitar ele, né? Vai não. Então a senhora acha que tem as mulheres mais novas hoje em dia, que namora com os homens velhos, assim tem segundas intenções só pra gastar o dinheiro dele, né? É, somente pra gastar o dinheiro dele. Aham, a senhora acredita, dona Pepa, aqui pra nós, que eu não gosto nem de fuxica, eu tenho ódio, assim, eu gosto de falar da vida aí. Sim. Mas eu tô há 42 anos fazendo pesquisa, e eu entrevistei um senhor ontem, ele tá na base de uns 70 anos, e ele casou com uma menina de 17, hoje ela já tem 18, e ele dizendo que era o homem mais feliz do mundo, porque, assim, ela era muito uma pessoa dada, uma pessoa que fazia muito carinho nele. É, um carinho em ponta. Ponta, a chifre, né? Mas ele disse que o negócio é diferente, ele conheceu ela num bate-papo dual, aí foram pra um barzinho, aí com 15 dias o amor foi tão grande dela por ele que eles se casaram. Rapaz, o senhor vai ver nesses dias a ponta comer no centro? A senhora acha que ela vai botar a chifre nele por ser mais nova e ele um velho rico? É. Pois, dona Pepe, o senhor, ele disse que, assim, escolheu uma menina nova dos seus 18 anos, porque diz que quando ficar doente, aí ela vai cuidar dele no hospital e tudo, e uma mulher mais velha, ela não tem interesse de tá com ele, de sair pra uma balada com ele, de ficar cuidando dele quando ele tiver doente, essas coisas. Não, a mulher mais velha procura o lugar dela. Ah, é? A mulher de 65 pra lá não tem mais precisão de homem, não. Ah, não? Só foi pra limpar a bunda dele toda noite, quando ele cagar. Quando tu quer dizer, dona Pepe, que a senhora não acredita que uma mulher nova, dos seus 20 anos, com vestido curto, na flor da idade, muito bonita, ela se apaixona por um homem muito velho, rico, a senhora não acredita que isso pode ser amor? É interesse, é interesse, é galho aquele que ele quer levar. E o contrário, por exemplo, uma mulher velha, assim, dos 76 anos, ela arrumar um menino novo dos seus 19 anos, né, um menino nativo, uma barra de aço, aí você acha que isso é amor? É, não, é safadeza. Mas por quê? Não é amor, não, é safadeza. Que uma mulher velha com 70 anos não tem amor a rapaz de 30, de 18 anos, não. Tem, não? Tem, não. Não tem amor pra nada, não. Só tem amor a casa dela, e as comidas pra não faltar, e os remédios somente, e os cinco pra imaginar neles. Mas, dona Pepe, a senhora não acredita, do fundo do coração, uma mulher tão sensível, que a gente nota que a senhora tão avançada, sem preconceitos. A senhora não acredita que uma mulher velha possa se apaixonar por um rapazinho novo, não? Acontece que as mulheres todas elas não são iguais. Mas você acha, dona Pepe, que um rapazinho novo desse, nos 18 anos, ele ficar com a velha, ele vai cuidar dela, mesmo que ela esteja toda doente, dobrada dentro de uma rede? Ela vai fazer tudo, eu vou desligar. Já tá bom demais. Não, é. Eu vou desligar. Pô, então só pra encerrar, é o seguinte. É porque tem um rapazinho de 30 anos, o nome dele é Justin, e ele sempre teve intenção na senhora, mas não fica com você, porque você é a bocona. Até vai tomar nas três gueta, vai tomar no... E se quiser mais, toco no outro lugar, tá bom? Eita, mas tu é bocona mesmo, viu? Vocês não tem o que fazer não, é? Não, ele quer fazer um filho na senhora. Onde é as três tetas? As três o quê, menino? As três greta. Onde é isso? Até mais, você vê. Eu tô querendo ajudar. Ajudar, porque a mulher velha, botando a mulher velha lá em cima. A perna do rosto vem de novo. Liga, ligue, 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 ligue. Eu tô aqui. Cê vê que me era bocona? Esculpa, mano. O parante do povo. Alô? Ôpa, como é que tá? Tudo bom? Olha, você quer o quê, hein? Não, diga você primeiro. Como é seu nome? Tem o que fazer não, meu filho? Tá incomodando os outros? Não, eu tô ligando que você tá falando aí com Dona Pepa. Aí houve um mal-entendido, eu queria só agradecer a ela. Agradecer por quê? Não, porque eu tô vália cruzada, eu fiquei muito triste que ela disse umas coisas assim, um mal-entendido. E eu queria agradecer pela atenção dela, dela ter dado a minha pessoa. Por favor, deixa eu falar com ela. Quer falar com a senhora pra agradecer. Dizendo que pela atenção da senhora deu. Ô, mas eu sei o que eu quero fazer, sabe o que é que eu vou pensar? Pai, você procura uma lavagem, vou precisar lavar, que ela tem a culpada. Vê se tá um incomodando os outros. Ô, tu tá sem bocônia também. Vai pra lá, jararaca safada, respeita meu filho nojenta. Cachimbeira velha escrota. Cachimbeira. Pai, cadê a tua mamãe? Tô, tu vai lá, minha mamãe. Pai, peço num povo bruto, é bocônia, é vinho, bocônia, todo mundo. Ah, jaula. Será que ela gosta de fofoca, hein? Gosta não, o cão que gosta. Quem fala? Quem fala é a senhora, que a senhora é bocônia. Cachimbeira. Ah, tá vendo aí como é bocônia? Cachimbeira. Flesco. Vou lá, tá. Vá não, meu filho, não vá. Bota o candidato pra ir no seu lugar, que ele tá acostumado. Rapaz, ô menino, nem fala nada, eu, eu, cê vê as minhas coisas. Ô, povo bruto, né? Tá querendo ajudar, né? É isso, aqui pra nós. Será bom ligar de novo, hein? Liga, 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 liga! Liga, abocona? Aham! Ixi, está chamando? Por favor! Já chamo agora... Oh, oh! Oh! Cô? Ladies and gentlemen, qual foi? Quem? Oi, abocona, me dá um número pelo da Cobrata, cê fala de mãe, tá gastando meus créditos! Ó, elic, está sua... da sua mãe... Ligue pra ela que é o melhor que você faz, viu, fresco safado? Aí, já tá falando de mim, cê quer gostar de falar dos outros. Até vai tomar nas três guetas, vai tomar no... E vai ligar pra puta sua mãe, cachorro safado. Eu tô sabendo quem é, como eu fiz a gente chegar. Eu vou lá na sua porta com ele, viu? Caba safado. É isso, bocuna. Cabe, safado, cê vergonha. Fez, come no... Cê vergonha você, sua jararaca. Sua safada, ignorante, selvagem. Pegatinha, como são? Agora o Brasil para e foi da pérola negra, parecida, Gomes. Ela fala, meu, vandela tem a boca fedoreca. Com a pele da boca de suvaco. Ah, que mal, 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 que mal. Não solteiro. Alô. Ô, Loneide. Oi. Opa, tudo bom? Tudo. Loneide é parecida que tá falando, é? É, sim. Opa, dona Loneide. Eu gostaria de falar com a senhora, só um segundinho, por favor. Mas é sobre o quê? Dona Loneide, a gente aqui da Central de Datas e Feriados, aí a gente ligou, tava olhando aqui na lista do catálogo, viu seu nome, notou que era uma pessoa séria de responsabilidade, resolvemos ligar. O que é que a senhora acha, dona Loneide, que hoje em dia tem tantos solteiros no mundo, hein? Porque nenhum deles quer ter mais responsabilidade. A senhora acha? Eu acho. Mas a senhora acha que ninguém mais no mundo quer casar, não? Ah, aí vai de cada pessoa, né? Eu sou casada, tenho minha família, tenho meus dois filhos. Mas a senhora sabe que no mundo tem aumentado muito o número de pessoas solteiras, de rapazes, de pessoas que não querem mais se casar, nem se amancebar, nem nada. O que é que a senhora acha que é isso aí? Falta de coragem, de enfrentar uma família, dessas coisas. Mas a senhora acha que a senhora tá dizendo é de que tipo? Muitos não querem se casar pra não ter responsabilidade, pra não construir uma família, pra não trabalhar. Muitos são preguiçosos, só querem ficar no mundo farrando, pegam aqui, pegam aqui, pegam aqui lá, beber, farrar. Eu penso desse jeito. Porque hoje em dia tá difícil arrumar um homem que queira ter uma responsabilidade. Dona Loneide, mas a senhora acha que isso aí é só os homens ou as mulheres também? Não, as mulheres também, as mulheres também, então desse jeito. Uma porcentagem assim, bem analisada pela senhora. Quem é que tá mais fazendo essas coisas de farra, desmantê-lo no meio do mundo? É os homens ou as mulheres? Tá igual. Tá igual. Deixa eu anotar aqui no meu tablet, peraí. Outra coisa, Dona Loneide. A senhora acha que a diferença do relacionamento hoje é grande a diferença pro relacionamento antigamente? É muita. Não é grande não, é muita. Mas tem como explicar? Não. É difícil explicar, porque o mundo hoje em dia tá muito complicado. Até pra se criar filho, tá complicado pra mulher arrumar um casamento. Tá complicado pra muita coisa. Mas, Dona Loneide, assim, pra gente montar uma estatística baseada no estúdio científico da opinião da senhora, a senhora acha que a diferença é por quê? Por que que hoje em dia tá assim, desse jeito, arruma-se solteiro, povo não quer casar, não quer ter responsabilidade, não quer ter uma mulher ou um marido do lado? A senhora acha, Dona Loneide, que a diferença básica está ali. Se você tá namorando um rapaz de família, um rapaz trabalhador, isso aí já muda um pouquinho na esperança que vai dar um bom chefe de família. E com a senhora, Dona Loneide, com certeza, não foi assim, né? Como foi a história da senhora? Não foi. Eu casei com o meu segundo namorado. Mas a senhora deixaria a sua vida casada por uma vida de solteiro? De jeito nenhum. Não deixo. Porque não leva ninguém a nada. Eu faço por onde que é com o meu marido. Ah, deixa eu botar aqui no tableto. Pera aí. Pra mostrar aqui. Só. Dona Loneide, agora vamos pra parte dos fatos que aconteceram. E a senhora dá a sua opinião. Eu vou dizendo todos os relatos que a gente já fez aqui. Em São Paulo aconteceu de uma mulher deixar o marido e ficar vivendo maritalmente com outra mulher 20 anos mais velha que ela. O que é que leva a mulher a fazer isso, hein? O que leva a mulher a fazer isso é quando o marido é ruim dentro de casa, bate nela, deixa faltar as coisas, não tem o carinho do marido. Aí ela se desespera, larga ele por outro. Mas você acha assim que se o homem é desse mais carinho a ela e principalmente dinheiro, né, e chegar junto das carnes dela, ela faria sempre isso? Não, nem sempre, né? Tem muitos que largam o marido porque apanha muito também, né? Você vê as reportagens que isso acontece, né? Outro caso que aconteceu no Agreste de Toronto, no Canadá, o senhor, já casado, há 32 anos, ele deixou a mulher pra viver conjugalmente com uma jumenta. O que é que a senhora acha disso? Porque ele desmoralizou a mulher dele. Ele considerou a mulher dele como se fosse uma jumenta. Se ele ficou com a mulher dele, deixou a mulher dele pra ficar com a jumenta, é porque ele considerou as duas iguais. Eu acho que ele é igualzinho ao animal. Ah, não? Não tem o que tirar do homem que faz uma coisa dessa. Ah, tô. Doutor, né, só pra gente resumir, né, porque a parte que tá chegando que o povo espera por essa parte. A sua conclusão. Resumindo, dê o seu resumo. Resumindo, olha, todo o seu tempo. Tem o tempo da pessoa criança, tem o tempo da pessoa adolescente, da pessoa solteira, que é o tempo que a pessoa vive. É muito importante a época que a pessoa é solteiro, que é livre, desimpedido, tem seus direitos, vai pra onde quer, não tem satisfação, não tem família, é livre. É importante essa época de solteiro. Curtir, saber curtir, é importante a época de solteiro. A pessoa tem que fazer as coisas enquanto é solteiro, né, fazer os negócios tudo, pra depois pensar em casar, né? Pra depois pensar em casar. Porque hoje em dia eles casam muito novo, se ajunta muito novo, quando chegam nos 25, 26, 30 anos já tá separado, já quer outra. E se curtir sua vida dos 15 aos 30, ou do 15 aos 26, quando for casar já tá mais calmo, já vai dar mais valor à família. Meus parabéns, Elaneda, ninguém nunca resumiu tão bem como deve se portar o cidadão, a cidadona, os que constituíam a família. Meus parabéns. Elaneda é parecida Gomes, né, seu nome? É. Mas não tem outro nomezinho, né, assim que o povo chama a senhora, não? Não, chama não. Tenho certeza que não tem um apelidozinho, nomezinho que o pessoal chama a senhora? Não. E por que que o povo, assim, conhece a senhora, quando eu perguntei o povo disse, não, eu sei quem é, a boca de chuvaco. A senhora tem um fedorzinho, né, na boca. E por que o senhor me faz uma pesquisa, me faz umas perguntas e vai falando essas coisas? É porque eu não comecei a pesquisa e tava doido pra aguentar, mas depois foi subindo aquela cartinha de chuvaco da sua boca, mas vai até tapar a gente, né? Aposite sua c... com o seu c... com o seu filha da c... e vá fazer pesquisa com a sua mãe, seu vagabundo. Ei, até mais, até mais, até mais, eu não vou ligar mais de novo. Alô? Opa! Alô? Tu não sabe ter educação, não? Bom demais educada. Sua gesta era o sexual. Ai, mãe, tá escuridando aqui. É, tu não sabe ter educação, não. Alô? É, boca de chuvaco, tu não tem educação, não. É educação o quê? Caba, Cé, velho. Ô, César, vai, tu vai se maluco, vai se maluco, vai se maluco. Se não há ego, Cé, velho, vai, tu. Ih, César, eu não vou ver a polícia, eu quero saber o que é teu nome, que eu quero mandar uma batua, uma churda de criadinho, sei lá, da... Olha, eu liguei a Bina, viu? Eu vou ver, porque que a gente tá falando da minha mãe. Ah, eu bem logo vi que ela também tinha uma cartinha de chuvaco. Se você fala da c... Vai pros quinto que o pariu, vai pros quinto dos infernos. Eu liguei a Bina, eu liguei a Bina agora. Se eu falar da c... Vai pros infernos. Boca chuvaco. Olha, respeito, não, gente, eu não sou quenga, não. Nem meu filho é vagabundo, sua bicha feia. É a minha opinião. Vai lá, canindato, do lugar do meu filho, bestado. Como é que é você, eu não tenho uma linda ronda? Canindato, não tem por que não quer. Aproveite hoje. Passe na concessionária. Veja os novos modelos, novos designs. Precinho que cabe no seu bolso. Compre sua ronda sem entrada, sem juros e sem burocracia. Deve sentado, pensei. Andy, tem dinheiro no consórcio nacional? Onda. É da sua mão, Luís. Você atendê-la, o marido? É tudo. Alô? Alô, cadê a boca de chuvaco, hein? Tá no c... Da sua mãe, seu cabra sem vergonha. A c... Que lhe carinha o seu corpo no... Já fala. O que é chuvaco? O que é chuvaco? É, mas... Vem com minhas coisas. É, mas... Como é que o senhor aguenta o negócio dele? Ai, na redondeza. É... É chuvaco, nós vamos... Vamos, 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 vamos. Alô? Opa, é Boca de Sovaco ou é alguma parenta dela? Olha, moço. Não vem querendo me agradar chamando de moço, eu quero saber, é Boca de Sovaco ou não é? O Sovaco da p*** que lhe pariu, seu filho do arrombado. E onde? Da p*** que lhe pariu, seu filho da p***. É isso, Boca de Sovaco. Tu pensa que meu telefone não tá pegando teu nome, eu vou te levar na justiça no instante, seu filho da p***. Chama Boca de Sovaco aí. Ah, bicho estressado, vai tomar um calmanche, bicho feio. Deixa pra lá, mamãe. Ah, acabou por aqui, perdeu alguma parte do programa da pegadinha, vai lá no site e escute. Por aqui, é um bê, é um oxe, acabou-se, 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 é um oxe, acabou-se, é um oxe. A moção vai embora, é para a hora do moção vai embora. Seja sim a sua moção. Em casa, no trabalho, o senhor que tá no táxi, transporta alternativo, mozinando, escutando também no trânsito, olhou pro lado, viu alguém rindo? Ou é doido? Ou tá ouvindo a pegadinha do moção? É verdade. Pode escutar também no site, afiliar sua rádio, pode participar do programa, tudo lá no site. Moção.com.br É o seguinte, eu vou falar sobre a encomenda que ela fez dos animais, que é da empresa Animais Silvestres, Exóticos, Albinos, Eróticos e Adestrados com Fins de Reprodução em Cativeiro. Oi, alô, é muita oi, hein? E é pequena de decorar. Ah, é? Alô, é da Animais Silvestres, Exóticos, Albinos, Eróticos e Adestrados com Fins de Reprodução em Cativeiro. A pessoa já desligou. Ah, não, 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 não. Olá, 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 olá. Boca moxa. Alô. Alô, Gil de Vânia? Diga. Quem tá falando? Diga, você quer falar com quem? Com o Gil de Vânia. É, quem gostaria? É, José Saramago. É o Gil de Vânia, é? Isso. Ah, doam Gil de Vânia, tudo bom? Tudo bem. Oi, doam Gil de Vânia, eu lhe dei pra falar especialmente com você, é. E é sobre o que? É sobre o encomenda que a senhora fez, Julio Ivânia. De que? Dos animais. Animais? Sim. Que animais? É que nós chamamos aqui das silvas, que é os animais silvestres, exóticos, albinos, eróticos e adestrados com fim de reprodução em cativeiro. Aí é sobre os pedidos de animal que a senhora fez. Não estou sabendo desse pedido de animal, não. Aí complicou, viu? Quem foi que fez esse pedido? Ah, foi a senhora. A senhora era animal para criar em casa, não era? Não, não. Eu nunca pensei nisso, não. Será, hein? Eu vou verificar esse pedido e me diga quem foi que pediu, quem é que está pedindo no meu nome, porque eu mesma nunca pedi, não. A senhora lembra quando a senhora me pediu o urso polar miniatura da Patagônia? E eu disse, olha, não dá certo ir aqui na nossa região, porque é muito quente, esse bicho é acostumado para o frio. Vai ter que gastar com ar-condicionado, um frio, esse negócio. Eu indiquei para a senhora, eu gosto de niandino, que ele gosta muito de andar e é acostumado com essas frutas daqui da gente. Não, eu nunca planejei a criar animal, não. Não deu tempo nem para mim. Pois, dona Gil de Vânia, eu ofereci para a senhora o gato sagrado da Bismanha, que é um gato muito diferente. Ele se dá quanto tipo de ração, tipo uma ração humana, uma coisa mais sofisticada. Ele não gosta de enterrar as fés, ele próprio usa aparelho, não tem negócio de sujeira. Ele também não pode ver outros gatos, porque ele não se dá. Ele tem hábitos sós. Ele também não pode ter estresse, não cai o pelo todinho e ele entra em depressão por desgosto, porque ele fica feio, fica a modo de um gabiru. E o indicado é que a senhora tenha sempre a disposição dele um sofá de couro, que é para ele amolar as unhas, sabe? Porque ele só amola um sofá de couro. Agora, como você está desistindo, Gil de Vânia, aí fica difícil, por quê, né? Não, eu não estou desistindo. Eu nunca passei esse pedido. Mas diga pelo menos na cor, para ver se eu tenho estoque. Não, não, eu não quero nenhum, nenhuma cor. Mas, Gil de Vânia, eu nunca repassei esse pedido e nem vou repassar. E se vier, volta. Mas se a gente vier o gato sagrado da Bismanha para a senhora, a senhora manda de volta. Vamos de volta, na hora, sem nem descer do carro, da transportadora. Mas, Dona Gil de Vânia, esse gato sagrado da Bismanha só existe dois no mundo, que um é gente herdou de Jacustor e o outro era da finada netinha de Nelson Mandela, né? Que a bichinha só focou. Por isso que é bom você não mandar sem a gente pedir. Mas assim... Se eu tivesse passado um pedido desse, eu tenho noção das coisas. Então, Dona Gil de Vânia, vamos fazer um acordo. Não, não tem... Para mim criar animal, não tem acordo, não. Não tem mesmo. É melhor você encerrar e parar com esse negócio de animal, porque eu nunca repassei esse pedido. Nunca nem pensei. Eu nunca nem pensei. Ah, Gil de Vânia, agora eu confio na sua palavra, né? Não, você não confiou em palavra, não, porque eu nunca falei com você. Eu nunca passei esse pedido. Como é que você confiou na minha palavra sem eu nunca ter passado um pedido? Se você está vendo minha voz hoje. Não é porque eu acho que eu estou lembrando da senhora. Não está, não. Você não está lembrando, não, porque eu nunca repassei um pedido. E eu é quem sei o que é que eu devo ou o que eu não devo pedir. E animal não faz o meu tipo. Mas, Gil de Vânia, você está dizendo isso. Porque você está achando que uma coisa é de agora, mas foi de agora, agora não. Ah, nem que faço dez anos, quinze anos. Nunca passou, foi pela cabeça. Desde o dia que eu nasci, eu criei animal. É, meu anjo, Gil de Vânia, é currinho, né? Do dia a dia, eu corre, corre. Eu acho que quando a senhora fez esse pedido, a senhora não está se lembrando mais, não, né? Porque não dá certo. Não dá certo também ter passado um pedido, porque eu não sou debo mental, não. Não, né, Gil de Vânia, nem eu nem você. Para ficar melhor, eu mando um animal aí. O gato sagrado da bismã, né? A senhora vê o pelo dele, a maciez, tudo, se tem alergia. Se a senhora não gostar, a senhora fica. Se a senhora der vazio, viu? Não, pois não dá certo, não. Pois pode, pode, nem mande animal, não, porque se mandar, a transportadora não vai ter o direito nem de descer aqui. Eu não ia nem dizer a senhora para a senhora não ficar com raiva, mas eu vou dizer que eu sou sinto do lado do cliente. A senhora acredita que a gente já embalou o bicho aqui? Pois pode embalar e desembalar. Porque chegando aqui, voltando imediato. A senhora tem certeza que não foi a senhora que encomendou? Não tem certeza absoluta, e nem mande, porque se manda a volta. A senhora espera só um pedacinho para eu pegar a nota do pedido que a senhora encomendou? Não existe, não. Não existe essa nota de pedido, não. Por quê? Porque não teve esse pedido. E se você fizer um pedido bem aí, dizendo que foi feito esse pedido, não existe. Eu tenho como provar que não existe, porque não passa pela minha cabeça animal. Mas está aqui, Dona Gil de Vânia, um gato sagrado da Bismã e duas fuchilas da Grécia. Nem que esteja, pois pode rasgar. Não, mas vai, escuta. Se tiver fosso por aí, você pode queimar. Oh, mas está aqui no pedido da nota, é aqui do Recife, vai dizendo, Dona Gil de Vânia, dizendo, peço por caridade do animal, necessito desde pequena. Nem que tenha outra boca murcha, meu filho. Mas tu não tem a boca murcha, né? E você tem um boca murcha. Quem tem a boca murcha é você mesmo, se você é vergonha. Safada. Vai meitando na rua, tá os animais que são. Atualmente. A pessoa ajuda. Sério mesmo assim, aqui pra nós. Se quiser a fresca, a fresca. Agora, pedido de um medo, não fresca, não. Eu não vou ligar de novo, não. Boca murcha. Alô? Alô, boca murcha, se encontra? Não, se encontra o cara do p*** mole. Mas não vou ligar de novo, não vou nada. Ai, está chamando aí. Oh, oh, oh. Oh, porra bruta. Alô. Alô? Alô? É melhor que crie vergonha na cara. Ah? Deixe de ligar pra cá. Ah, se você me responder, eu lhe dou um beijo. De longe. Você é boca murcha mesmo? Ah, pra p*** de pariu. Ah, procura na casa de sua mãe, se ela dá p***. Ei, nojenta. Minha respeita, respeita o meu filho, viu? Você é vergonha, cunhão, velho safado. Bata a choca de uma figa. Até mais. É boca murcha, né? Ela é... Ela é... Ela é... Mas eu não vou ligar de novo, não. Legal, 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 legal. Não podia pensar em que a pediu, não chamou de nossa mãe, a boca murcha. Homem. Alô? Ah, melhor assim, tratar com educação, porque senão, o negócio vai ficar bom não, viu? Pelo seu tom da sua voz, dá pra perceber que você é um idiota Que fica ligando pra casa de família Esculhambando com quem você não conhece Que automaticamente você recebe Esculhambar Eu ligando pra você Deixa de ser idiota Que se nosso telefone tivesse pina A gente já sabia quem era o idiota Que estaria ligando Deixa incomodar as pessoas, tá bom? Porque tem como rastrear a ligação E tem como a gente saber quem é você, viu? Mas você ligou pra mim Não foi ligado pra ninguém Não foi ligado Aqui a gente tem o que fazer Todo mundo trabalha E não é desempregado igual certas pessoas Fica ligando pra casa de família Esculhambando as pessoas, não Se você ligar novamente A gente tem como rastrear a ligação Mas você tá vindo Se eu fico tentando da mão do seu tempo Mas você ligou Ao invés Liguei pra onde? Deixa de ser idiota Que você tivesse recebido Uma ligação desse número Aí você sabia o que era Deixa de ser idiota, rapaz Vá caçar o que fazer O cara de boca murcha O cara de boca murcha Desce lá no meio das suas pernas Não tá, não? Né, seus... Não, que tá murcha Caramba Deixa de ser idiota, rapaz É só respeito Que boca murcha Papaz P*** de pariu Vá procurar na casa de sua mãe Filha da p*** Ai, dá o c*** Filha da p*** Ei, boca murcha Tenha vergonha, safada Vai dar remédios Teus filhos Tá tudo cheio de verme Esses meninos velhos Cagão, nojento Deixa eu se limpar Eita, mexiga Que pegada de ar Continua lá no site A fuleraje Por aqui É um K É um B É um O C 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL